Quer notícia de verdade? Quer notícia verdadeira? Quer saber tudo do Mengão mais querido do Brasil? Então se inscreva aí no canal, ó. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. É um caminhão de notícia, o canal é nota mil, tem tudo do rubro negro mais querido do Brasil. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. E tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. Você pode confiar que foi feito pra você, quer ficar atualizado? Não esqueça de se inscrever, ative logo o sininho, pode ficar tranquilo. E não deixa de baixar o nosso aplicativo, é fácil, não cobra nada. Com certeza é 100%, pode dar o seu palpite e fatura muitos prêmios. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. E tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. É um caminhão de notícia, o canal é nota mil, tem tudo do rubro negro mais querido do Brasil. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. E tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. Você pode confiar que foi feito pra você, quer ficar atualizado? Não esqueça de se inscrever, ative logo o sininho, pode ficar tranquilo. E não deixa de baixar o nosso aplicativo, é fácil, não cobra nada. Com certeza é 100%, você pode dar palpite e fatura muitos prêmios. Tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. E tá tranquilo, tá? Tá suave, tá? Tá maneiro, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro. E tá tranquilo, quer notícia de verdade e o canal é pra zoeiro.